Bom dia, muito bom dia a todos. Vamos dar início à reunião deliberativa de diretoria colegiada do dia de hoje, a última reunião do ano de 2023. A partir de agora, as decisões vão ser tomadas em caráter extraordinário por meio de deliberações à de referendo, de modo que esse é o último encontro dessa diretoria nesse ano. Não por acaso temos uma pauta extensa de deliberações, não por acaso incluímos aqui todos os assuntos relevantes que foram disponibilizados para a secretaria da diretoria até o início dessa manhã. Eu cumprimento a todos, cumprimento os diretores, destaco a ausência justificada do diretor Paulo Coforado, cumprimento secretários, superintendentes, coordenadores, servidores, todos aqueles que se dedicaram e se empenharam, não só ao longo desse ano de brilhantismo e de excelentes resultados, mas que especificamente aqui no caso dessa reunião, se esforçaram para que nós pudéssemos deliberar sobre essa variada gama de assuntos. O primeiro ponto, a primeira etapa da reunião é a sessão administrativa, são três itens da sessão administrativa. O item 1 da sessão administrativa é uma autorização mediante processo solicitatório para aquisição de soluções de software na modalidade perpétua vitalícia para administração do ambiente de tecnologia da informação da Ancine, com garantia técnica, manutenção, suporte de software por 12 meses, incluindo a prestação de serviços de instalação, configuração, implementação da solução e operação assistida. Aqui consta do processo proposta de ação, parecer jurídico, despacho de encaminhamento, no sentido da autorização para o prosseguimento do processo de contratação, claro, mediante o processo licitatório. Abrindo então a votação, o diretor Vinicius Clay. Bom dia, eu voto pela autorização para a realização do processo licitatório. Diretor Tiago. Bom dia a todos, também autorizo. Também voto pela autorização, o item 1 da sessão administrativa, a diretoria colegiada, com base na proposta de ação, parecer jurídico, despacho, decide por unanimidade autorizar o prosseguimento do procedimento de contratação proposto mediante processo licitatório. O item 2 da pauta é a apresentação para aprovação do plano diretor de tecnologia da informação e comunicação, da Ancine, para o período de 2024 até 2027. O encaminhamento aqui é pela sua aprovação nos termos da minuta. Diretor Vinicius. Pela aprovação. Diretor Tiago. Também aprovo. Também voto pela aprovação. Item 2 da sessão administrativa, a diretoria colegiada, com base na proposta de ação, na resolução, Ancine, decide por unanimidade pela aprovação do PDTIC para o período de 2024 até 2027, nos termos da minuta. Terceiro e último item dessa pauta é a apresentação para a deliberação do plano anual de auditoria para o exercício de 2024. Aqui o encaminhamento também é pela sua aprovação, diretor Vinicius Clay. Voto por aprovar o plano de auditoria. Diretor Tiago Mafra. Também aprovo. Também voto pela aprovação. Terceiro e último item da sessão administrativa, proclamo o resultado. A diretoria colegiada, com base na proposta de ação, no despacho e despacho, decide por unanimidade pela aprovação do PAINT 2024. Cumprida, então, essa primeira etapa da reunião, a sessão administrativa, vamos dar início à sessão pública. Primeira etapa, primeiro momento dessa sessão pública, vou arrolar os itens das deliberações rádio referendo submetidas à apreciação dessa diretoria para efeito de ratificação, deliberações adotadas em caráter de urgência ou de necessidade. no período que antecedeu a realização dessa reunião. São os itens de 1 a 51, de 53 a 107, de 111 a 114, de 117 a 126, de 206 a 208. São os itens, os processos e as deliberações ad referendo submetidas à apreciação dessa diretoria com proposta de ratificação. Diretor Vinícius. Voto pela ratificação. Diretor Tiago. Também ratifico. Também voto pela ratificação. Proclamo o resultado. Repito os itens. Item 1 a 51. Item 53 a 107. Item 111 a 114. Item 117 a 126. Item 206 a 208. A diretoria colegiada decide por unanimidade ratificar as deliberações ad referendo. Dando continuidade à pauta deliberativa, são os projetos apresentados para efeito de aprovação, para captação de recursos, pelas leis de incentivo ou pelo fundo setorial do audiovisual. Aqui eu me refiro aos itens 128 a 204. Faço o destaque para o item 136. No caso do item 136, após a inclusão em pauta, a área técnica pediu a sua retirada para nova apreciação do encaminhamento. Então, coloco em votação os itens 128 a 204, com destaque do item 136, pela retirada de pauta, para os demais, com encaminhamento para aprovação dos projetos. Diretor Vinícius? Voto pela aprovação. Diretor Tiago? Pela aprovação e de acordo com a retirada do item. Também voto nesse mesmo sentido. Proclamo o resultado. Item 136, destacado. A diretoria colegiada decide por unanimidade pela retirada do processo de pauta a pedido da área técnica. Itens 128 a 135. Itens 137 a 204. A diretoria colegiada, com base no parecer técnico, decide por unanimidade pela aprovação dos projetos. Na sequência, uma hipótese de aprovação para execução, o item 116, mas nesse caso aqui, também houve um pedido de retirada de pauta por parte da área técnica para a instrução complementar e análise complementar do projeto. Alguma objeção pela retirada? Sem objeção. Objeção. Sem objeção. Proclamo, então, o resultado da deliberação do item 116. A diretoria colegiada decide por unanimidade pela retirada do processo de pauta a pedido da área técnica. Dando andamento à pauta aqui, o item 108 O item 108 dá conta da apresentação de propostas para aperfeiçoamento da efetividade da norma sobre promoção de acessibilidade no segmento de exibição cinematográfica. com mais de conhecimento de todos desde 1º de janeiro desse ano, contando especialmente com uma modificação de tratamento normativo dessa agência, as salas de cinema de todo o Brasil alcançaram 100% de acessibilidade, dando conta aí da universalização do acesso das obras, especialmente por pessoas com deficiência visual e auditiva, uma vez que outras modalidades de deficiência já estavam contempladas aí com a eliminação de barreiras arquitetônicas desde a vigência da lei. Estava especialmente pendente aí a acessibilidade das pessoas com deficiência visual e auditiva, eliminando-se barreiras, abrindo-se a possibilidade para as novas tecnologias e para a inovação, a realidade se impôs, o parque exibidor é hoje acessível, a Ancine monitora, acompanha e fiscaliza a acessibilidade, em permanente diálogo com o Ministério da Cidadania e Direitos Humanos, para ampliar os canais de denúncia, reclamação, sugestões e contribuições. Destaque aí também da Ouvidoria da Ancine na comunicação e divulgação desses canais acessíveis. Na linha de propósito de ampliar e potencializar a universalização do acesso, houve uma tomada de subsídios, uma auditiva dos agentes envolvidos e principalmente dos representantes das pessoas com deficiência, que apresentaram considerações, opiniões e sugestões. Estão elas aqui consideradas no relatório, que vem sendo analisado por essa diretoria aqui, desde quando pautado, mantido na última reunião. Propõe-se agora mais uma vez a sua manutenção, a uma, por entender que esse é um assunto de largada e que, portanto, deve ser tratado no planejamento das ações do ano que vem, a duas, porque nos parece oportuno que essas propostas de aperfeiçoamento sejam cotejadas e analisadas à luz de um ciclo completo, de um exercício completo, de um ano inteiro de aplicação da lei e, portanto, de implementação das soluções de acessibilidade nas salas de cinema. Então, aqui houve um consenso da diretoria pela manutenção desse item em pauta. Então, portanto, o item 108 fica em pauta para que, no próximo ano, possam se inaugurar a ANSINE, setor, Ministério da Cidadania e Direitos Humanos, outros agentes públicos e privados envolvidos na comunicação e na promoção da acessibilidade e da fruição e do exercício de direitos por parte das pessoas com deficiência, possam se envolver e planejar e debater as propostas que, sem dúvida, a ANSINE vai apresentar. Bom, dito isso, os itens 109 e 110 tratam de pedidos de troca de titularidade. Esses casos aqui envolvem questionamentos sobre a classificação de nível e, portanto, a qualificação da nova proponente para assumir os projetos, tendo em conta o seu nivelamento da agência e a quantidade de projetos em execução de maneira que o encaminhamento dos itens 109 e 110 é para que a deliberação seja convertida em diligência para que se possa certificar o atual nivelamento da empresa, a atual classificação de nível da nova proponente, a sua situação de adimplência, para que, então, a diretoria possa tomar a decisão sobre a troca de titularidade. Diretor Vinícius? De acordo com o encaminhamento. Diretor Tiago? Também de acordo. Também de acordo. Esses são os itens 109 e 110. proclama o resultado. Os itens estão agrupados porque, embora projetos distintos, a mesma proponente pretende a troca da titularidade para uma mesma nova proponente. E aí, as questões e os casos mais que se assemelham se identificam. Por isso que é a mesma deliberação para os itens 109 e 110, a diretoria colegiada decidiu por unanimidade pela realização de diligências no sentido da certificação da classificação de nível e a adimplência da nova proponente. O item 115 dá conta de um pedido de parcelamento. essa diretoria tem dado tratamento aos pedidos de parcelamento e, em regra, deferidos os pedidos de parcelamento. No caso, adverte e registra a área técnica que essa é uma hipótese diferente de outras ordinariamente tratadas por essa diretoria. Trata-se de uma rescisão contratual do vencimento antecipado do contrato. Estão ausentes fundamentos para o pleito do parcelamento, de maneira que, diante das circunstâncias, o encaminhamento é para que a Ancine opine pelo indeferimento do pedido de parcelamento. Diretor Vinícius? Acompanho o encaminhamento pelo indeferimento do pedido. Diretor Tiago? Também, pelo indeferimento do pedido. Também voto pelo indeferimento do pedido. Proclamo o resultado. Esse é o item 115 da pauta. A diretoria colegiada, com base no despacho, decide por unanimidade encaminhar pronunciamento opinando pelo indeferimento do pedido de parcelamento. O item 205. O item 205 é um recurso administrativo. Aqui é um recurso contra a glosa aplicada pela diretoria colegiada na análise de pedido de redimensionamento de projeto audiovisual. A glosa é especificamente sobre serviços contábeis. na deliberação anterior, na deliberação impugnada, a diretoria acata em parte o item e o acata até o teto da faixa de concentração da base parametrizada. A proponente argumenta circunstâncias específicas do projeto para que esse item ultrapasse os valores de referência e de parametrização. E aqui cabe destaque que ANSI não aplica a base parametrizada como algo pronto e dado, mas sim como uma referência a partir de justificativas e de circunstâncias do caso concreto. aliás, isso vem sendo aplicado diuturnamente por essa diretoria que no final do dia implica uma atualização e um aperfeiçoamento dessa base de parâmetro e de revisão, mas o caso aqui constata-se que são relevantes os valores expressivos dos valores para os serviços contábeis e não houve na visão dos técnicos de ANSI uma justificativa para que eles fossem excepcionados ou para que eles se afastassem dessa referência e por consequência da decisão anterior da diretoria. Então o encaminhamento aqui é pelo não provimento do recurso. Diretor Vinícius? Voto pelo não provimento do recurso. Diretor Tiago? Voto no mesmo sentido pelo não provimento do recurso. Então, proclamo o resultado. Esse é o item 205. A diretoria colegiada com base no despacho decide por unanimidade pelo não provimento do recurso interposto mantendo-se os termos da deliberação de diretoria colegiada. Próximo item é o item 127. O item 127 é um pedido de excepcionalidade para prosseguimento da contratação de projetos tendo em conta a inadimplência de emissoras e programadoras intervenientes em chamadas públicas do Fundo Setorial do Audiovisual. trata aqui da chamada pública TVVOD novos realizadores, chamada pública produção TVVOD, chamada pública TVVOD via programadora. Houve aqui na análise individualizada de cada projeto e de cada procedimento de contratação a identificação da situação de inadimplência das emissoras ou programadoras parceiras dos projetos. Aqui houve pedido de manifestação oral, pedido esse da doutora Rosana Alcântara. então vamos abrir a palavra para que a Rosana possa fazer suas colocações e alegações. Bom dia, Rosana, tudo bem? Rosana, nos ouve? Oi, Rosana, nos ouve? Acho que ela está nos vendo, mas não está nos ouvindo. Rosana, seu microfone está desligado. Bom dia. Bom dia. Agora estamos vendo e ouvindo, Rosana. fica à vontade, a palavra é sua. Rosana, seu microfone está desligado. Corte aqui. Não está. Você também está com retorno no YouTube. Não está aqui. O que foi? Alô? Oi? Você me ouve? Estamos te vendo e ouvindo. Obrigada, desculpem o infortúnio técnico, mas ao vivo tem dessas coisas, né? É isso. Queria agradecer a possibilidade dessa agenda e dessa matéria relevante nessa última reunião de diretoria colegiada desse ano com tantos desafios. diretor-presidente, diretor-presidente Alex Braga, diretor Vinícius Klei, diretor Tiago Fraga, cumprimento também o procurador-geral e ouvidor-geral e todos os servidores que, de alguma forma, concorreram e vêm concorrendo para o desenvolvimento dessa reunião de diretoria. Fiz a minha inscrição porque entendo que venho tratada de uma matéria que chama a atenção. Tratam-se dos editais de TV Voz Novos Realizadores, de TV Voz Produção, de TV Voz Via Programadora todos no ano de 2022 no intuito de garantir que as contratações das produtoras brasileiras independentes sejam devidamente atendidas, amparadas por diversos fundamentos e fatos. Estamos representando aqui a Tempero Filmes responsável pelo projeto Encurralados, Bodegaia Filmes pela Imagem do Pensamento, Montanha Russa Cinematográfica pela Anistia 79, Modo Operante pelo Mergulho na Amada Praia, Debiton Filmes pela Amélia, Um por Todos pela Estradeira segunda temporada, Sol, Cinema, Vídeo e TV pela Saga Chuiá, acho que é assim, É o Deserto Filmes pela Divisa, Fly Reproduções e Eventos Dona Rosa pela Pleb Hood, GP7 Cinema pela Contracapa segunda temporada, Tangerina Entretenimento pela Democracia, No Ar Comunicação pelo Frei Luiz o documentário, Manjericão Filmes pela Uma Cidade para Cristine, Rio Tarumã Filmes pelo Iluminação, Bactéria Filmes pelo Contos do Amanhã, Movioca Filmes pelo Net Lovers, Mambo Filmes pelo Pedido de Casamento, Flora Filmes por Games, Mitos e Lendas e Miração Filmes por Dizana um Western Amazônico. Essa peça foi dividida em quatro eixos, dos fatos, dos direitos, considerações finais e do pedido. Vou me direcionar as questões principais que possam nos auxiliar na elucidação dos fatos e nas questões de direito que nos chamam a atenção. A primeira delas dá conta do ponto 1.2 do papel da ANSIM e do fomento regulatório. Destaca o marco regulatório da medida provisória tão conhecida 22801 de 2001, não só pelo aspecto jurídico, mas para dizer que além dela e corroborada pela doutrina, se assenta toda uma lógica econômica subjacente que reforça essa ideia dos eixos de fomento e regulação. Do ponto de vista econômico, a regulação se mostrou mais eficaz quando operando sobre a ótica dos sistemas de incentivo, concluindo-se que incentivos funcionam melhor do que regras regulatórias fixas que podem trazer algum grau de insegurança jurídica. Em alguns casos, devido às interpretações contrapostas e à incapacidade de detalhar todas as situações fásticas em uma única norma, especialmente em um ambiente de inovação com o audiovisual. A regulação evolui para o que estruturalmente era o fomento e um sistema de induções com caráter eminentemente facultativo, visando a alcançar comportamentos específicos para atingir determinados objetivos. Essa evolução justifica a junção das atividades de fomento e regulação, especialmente no caso da cadeia produtiva do setor do audiovisual brasileiro. E digo isso porque o fomento regulatório promove uma maior coordenação, uma cooperação e uma redução de conflitos entre diferentes agentes econômicos que fomentam o desenvolvimento e o crescimento do setor. A literatura econômica também respalta essa situação de aumento de cooperação e redução de conflitos como arranjo institucional essencial para o desenvolvimento. A única fomento regulatório na prática vem realizando nessa cadeia produtiva através desse órgão regulador. A ANSINE atua então orquestrando esse tripé regulatório pela sociedade, pelos displays, pelas próprias agências, governo, desempenhando um papel crucial na promoção de ambientes propícios para os investimentos e inovação no domínio do audiovisual. No 1.3 dá-se conta então dos desafios atuais e necessidade da atualização regulatória. E destaca que a interação contínua entre produtores de conteúdo distribuidores consumidores do poder público se trata de questão fundamental para o ajuste fino das políticas de fomento e regulação à dinâmica de mercado em constante evolução. ANSINE portanto enfrenta o desafio de conduzir esse processo de maneira transparente e eficaz dialogando sempre com os elos da cadeia e sendo capaz de responder as exigências desse setor. A evolução do consumo digital e das novas tecnologias tem influência significativa nas políticas de fomento e regulamento do audiovisual. Portanto é nesse cenário que a discussão sobre fomento regulatório e a atuação da ANSINE em meio e a evolução digital digital e a competição internacional se torna crucial. A agência como a estabilha tem o desafio de equilibrar a promoção da inovação e da competitividade com a proteção e a promoção da cultura e as produções nacionais. Já no item 1.4 tratamos e abordamos de que os editais já emitidos e mencionados têm uma importância indiscutível para o desenvolvimento e para a constância para a regularidade e frequência do setor servindo como canais formais para que as produtoras expressem suas propostas e obtenham o suporte necessário para a concretização de projetos que impulsionam tanto o desenvolvimento cultural e econômico do país. É essencial destacar o ônibus administrativo também assumido pela ANSINE nesse caso nas fases de seleção análise classificação e pontuação de todas essas propostas. Nesse contexto a necessidade da garantia da execução e contratação eficientes torna-se um ponto de partida muito importante e fulcral. Dado que os editais já passaram por um rigoroso processo de avaliação jurídica e técnica eles devem ser levados adiante com foco na sua execução. As produtoras já selecionadas representam um ativo valioso para o setor com propostas que foram consideradas inovadoras e competitivas portanto a prioridade deve ser criar um ambiente que facilite a execução destes permitindo que contribua efetivamente para o fortalecimento do mercado frente à concorrência de importantes players. Diante do contexto apresentado é evidente que os editais e regulamentações recentes moldam o setor proporcionando frameworks legais e técnicos para o avanço dos projetos. No entanto alguns desafios e questões permanecem particularmente em regulação por exemplo no tocante esses editais a presença da figura do interveniente contratual e as dificuldades apresentadas pelo conjunto destes no caso desses editais no setor e no segmento hoje no país. Diante desse cenário recente que delineou desafios significativos para as culturas culturais no Brasil os editais de regulamentação recentes na CINE especialmente as chamadas públicas já mencionadas todas do ano de 2022 emergiram como uma oportunidade vital num momento pós-Covid num momento pós-paralisação da continuidade e da frequência de diversos desses editais ao longo dos últimos anos para a retomada então das atividades do setor audiovisual. No entanto apesar de a CINE ter nesses casos concretos cada um desses projetos que devem estar todos apensados nesse processo global testipulado o prazo administrativo de 90 dias para solucionar questões ligadas à inadimplência das programadoras inicialmente contratadas pelas produtoras aqui por hora representadas por esse escritório as empresas enfrentam dificuldades inéditas nesse processo pois a figura do interveniente pode ser uma programadora ou uma emissora para a execução operacional gerencial e financeira dos projetos no entanto a inadimplência dessas empresas pode causar atrasos e tem causado significativos e até mesmo inviabilizando a conclusão dos projetos de autoria das proponentes isso ressalta a necessidade de buscar alternativas viáveis que garantam não apenas a continuidade do projeto mas também a licença deles em conformidade com as regulações da ANSIM é crucial que as políticas sejam desenvolvidas e aplicadas com abordagem a meu ver consequencialista considerando as consequências de cada ação proposta deve-se avaliar o impacto das medidas no longo prazo buscando assegurar a sustentabilidade do setor paralelamente uma perspectiva contextualista também necessária reconhecendo em si que cada projeto interveniente opera dentro de um contexto único que deve ser considerado ao aplicar as regras e as políticas e elaboração das normas e políticas públicas a doutrina do direito administrativo nos alude e sugere que uma votagem equilibrada entre consequencialismo e contextualismo pode oferecer soluções muito eficazes políticas que não consideram as consequências de suas regras podem levar a resultados contraproducentes enquanto aquelas que ignoram o contexto específico podem não ser aplicadas ou justas para todos os envolvidos na mesma toada destaco o artigo 20 da Lindt em que incorpora a ideia do consensualismo ao sistema jurídico introduzindo um pragmatismo com o dever de julgar dor de considerar as consequências práticas de sua decisão destaco ainda que buscando solucionar e entender de se tratar de questão endêmica do setor as programadoras e operadoras criadas pela lei 12485 pelo sistema do SEAC sofrem uma falha crucial de desenvolvimento do mercado no tocante a falta e a poucas condições de desenvolvimento nesse segmento as produtoras nesse contexto aqui ora atuam de boa fé a partir dos contratos já apresentados e já realizados e selecionados no momento da contratação quando identificado pelas áreas técnicas a situação de inadimplência das programadoras que participam desse ato também está sendo de alguma forma dificultado ou impedido ainda que sejam realizadas as contratações dado essas questões e o tamanho e o ineditismo dessas dificuldades trazemos à baila algumas proposições factuais na tentativa de oferecer elementos técnicos para que essa agência possa encontrar um melhor caminho no sentido de fazer com que essas obras possam ser produzidas possam ser executadas e que o público que tem o princípio da finalidade da política pública possa usufruir do conjunto desses conteúdos aos visuais trouxemos à baila elementos ligados por exemplo ao projeto da AGU ProCultura desenvolvido em colaboração com o INC em que alinou esforços em alinha na regulamentação por promover a regulação das obrigações fiscais e gestão eficientes de recursos públicos na medida que se tenha ações já ajuizadas que não é o caso em tela mas por analogia entendemos que as condições especiais para negociação de dívidas de profissionais e empresas do setor cultural tem se tornado uma forma de celebrar acordos e resolver a solução de quitação desses débitos garantindo que parcela significativa desses players sigam ativos e atuantes no ecossistema cultural da mesma forma esperamos que possamos ter abrigo no intuito de que essa questão seja resolvida para o ecossistema do audiovisual a intenção a intenção é promover um mecanismo que possa resolver de forma eficaz os problemas da inadimplência portanto viés da figura do interveniente contratual das dificuldades apresentadas com a inadimplimento das programadoras o foco aqui se volta então a encontrar uma situação que permita a execução e contratação eficaz dos editais e cursos nesse sentido sucede-se imediato a revisão da necessidade dessa intervenência das programadoras no contrato e a concessão de um prazo suplementar inicial e razoável para estabelecer novas regras com programadoras permitindo a continuidade dos processos de contratação e andamento complementar a isso e importante também ressaltar a importância do contrato de investimentos com o delineado 27.1 dessa chamada pública do TVVódio 22 que estabelece a necessidade de formalização do vínculo entre a empresa produtora e o BRDE com intervenção única na tradutora ou emissora e foco no investimento para a produção da obra audiovisual três alternativas foram elaboradas com o intuito de trazer elementos técnicos além de todos os outros que as áreas técnicas naturalmente desta rica agência poderá trazer para o debate uma primeira delas seria a designação da empresa Brasil de comunicação dada a natureza jurídica de empresa pública federal como interveniente nos projetos audiovisuais como uma solução proposta para as produtoras independentes aqui representadas essa medida visa substituir as programadoras inadimplentes aproveitando o instituto estável e confiável da ABC no entanto para implementar essa solução é crucial avaliar uma conformidade com as normativas da ANCINI do fundo incluindo a revisão da necessidade de um licenciamento obrigatório conforme estipulado nos itens 7.12 7.3 da chamada pública por exemplo isso envolve revisar e possivelmente alterar os contratos existentes além de assegurar que a ABC tem os recursos e capacidade operacional necessários para assumir essa nova função incluindo os licenciamentos nos prazos estipulados coordenados e combinados entre os entes públicos outra opção seria a produção sem intervenência e licenciamento posterior contra o player essa abordagem poderia manter os projetos em andamento mas também apresenta desafios legais técnicos especialmente em relação ao financiamento e distribuição posterior dos projetos análise da viabilidade legal da produção sem intervenência e a estruturação de acordo de gerenciamento contra os players são atletas fundamentais para serem considerados também nessa opção além disso a flexibilização das regras de pontuação dos editais para permitir a entrada de outros players pode ser uma solução viável em situações excepcionais como a descrita acima que visa promover maior inclusão e competitividade é essencial que tal flexibilização naturalmente esteja totalmente alinhada com os regramentos da agência nacional do cinema garantindo então buscando concluir dado esse conjunto factual dado o conjunto meritório e dos direitos envolvidos dada toda a argumentação colocada nesse momento sem querer transcorrer o que foi largamente trazido através da peça dos princípios de direito administrativo pedimos que seja considerada a suspensão dos prazos até a decisão do mérito se não for realizado por hora e pelo momento dessa reunião que seja considerado o impacto socioeconômico das obras que deixariam de ser produzidas e circuladas o que para citar somente um dos editais do TV Voz via programadora das 95 propostas selecionadas 42 propostas foram 42 foram propostas pela Vox e pela CIM Brasil que estão nessa situação de inadimplência e representam quase 45% somente desse edital reitero ainda uma possível nova manifestação nesse colegiado em nome da garantia da ampla defesa em caso de instrução por hora inaugural vir apresentar novos documentos e novos argumentos de ordem técnicas e processuais em relação aos novos envolvidos permanecemos então à disposição para discutir os pontos abordados nessa comunicação visando sempre a consolidação de um cenário promissor e regulado para o audiovisual acreditamos que através dessa cooperação efetiva e orientada naturalmente pelo ente público por vocês podemos endereçar as demandas do setor de maneira assertiva promovendo não apenas o crescimento até a indústria mas também o crescimento cultural e socioeconômico do país eram essas as considerações nesse momento Obrigado Rosana Obrigado Rosana Obrigado pelas considerações pelas proposições aqui nós estamos inaugurando um devido processo de tratamento de um conjunto de situações que vão merecer por vezes um tratamento individualizado por vezes um tratamento segmentado segmentado as propostas apresentadas na manifestação oral dão conta disso inclusive quando ali detalham que são três chamadas diferentes com regramentos distintos e possivelmente com soluções diferentes destaca também duas programadoras envolvidas de um total de sete entre emissoras e programadoras e de um conjunto ainda maior de uma dezena de produtoras eu digo que agora se inaugura um processo porque algumas etapas vão ser cumpridas para dar conta do contexto e das circunstâncias e para dar conta dos claros objetivos e finalidades da política pública quais são os contextos e circunstâncias são três chamadas públicas aprovadas e detalhadas pelo comitê gestor do fundo setorial com regras metas e resultados estabelecidos por aquele comitê são chamadas como destacado na manifestação oral com perfil distinto especialmente quando se separa as chamadas de produção seja de novos realizadores seja a produção nacional e regional quando se compara com a via programadora como bem destacou a Rosana ali o perfil o nivelamento e o desempenho da programadora teve um impacto maior na etapa na etapa de seleção temos que dar conta da natureza do fundo setorial e dos recursos aqui é um investimento retornável numa carteira de projetos no catálogo de projetos e que por essa razão o licenciamento como regra ele é obrigatório e oneroso por outro lado não no sentido antagônico mas no sentido complementar temos os objetivos e as finalidades da política pública que foram claro considerados nesse conjunto de decisões tomadas pelo comitê gestor e pela ANSINE por ocasião do lançamento e da execução desses editais é a eficiência e a efetividade do financiamento público é a produção independente portanto a propriedade do produtor independente e a circulação das obras financiadas e de propriedade desse produtor independente acho que esses objetivos vão nortear um diálogo com esse contexto com essas circunstâncias com essas regras postas pelo comitê gestor e pela ANSINE para que nesse para que no curso desse processo desse devido processo se encontre a melhor solução possível de antemão aqui o que se propõe na linha da manifestação oral para evitar risco de dano e prestigiar esses objetivos que formam aí o tripé fomento produção independente e circulação de conteúdo a proposta aqui é sobre estar provisoriamente qualquer arquivamento de procedimento de contratação desses projetos selecionados de modo que não haja dano nem mesmo risco de dano aos produtores aos projetos e as produções envolvidas até a deliberação posterior dessa diretoria que vai cumprir essas etapas dentro que vai cumprir essas etapas no contexto desses objetivos e finalidades é bom deixar claro que essa diretoria vai ser orientada por esses objetivos queremos uma política pública eficiente que preserve suas características como eu disse estamos falando de um fundo de investimento queremos estimular produções independentes e portanto quando se fala isso de produção independente e de propriedade é claro que aí está o direito do produtor de negociar o conteúdo e o seu e o seu projeto e vamos também zelar por essa por essa circulação é importante aqui dentro dessas etapas desse devido processo ouvir as sete emissoras e programadoras em situação de inadimplência então ao tempo em que se propõe sobrestar prazos para que não haja risco de arquivamento ou de perda da chance do financiamento público de uma produção independente se quer ouvir e facultar as emissoras e programadoras a formulação de alegações a apresentação de documentos para como eu falei haja um tratamento individualizado dos casos a partir dessa oitiva e aí já antecipando alguns passos vai ser prudente segregar fazer o tratamento individualizado quando ele se apresentar não é pode ter o caso da emissora e da programadora que saneou o seu caso pode ter a hipótese da produtora e da programadora caso esse antes deliberado inclusive por essa diretoria numa dessas hipóteses aqui numa chamada pública houve o distrato e uma nova programadora licenciou o conteúdo nos mesmos termos originais essa diretoria aprovou o projeto para execução e ele prossegue a etapa de contratação acho que nós vamos caminhar nesse sentido para garantir o equilíbrio desse tripé sem deixar de ter em conta e aí para dialogar diretamente com a hipótese última de um licenciamento para o campo público de TV eventualmente até para um licenciamento não oneroso para o campo público de TV para que o objetivo da circulação da obra seja cumprido mas isso aqui é um exercício e são as a subsequência dessas etapas que vão ser adotadas com a maior celeridade possível como falei no caso da emissora e da programadora resolver sua pendência problema resolvido no caso de um destrato do novo licenciamento problema resolvido no caso das duas chamadas em que isso é possível a partir de um tratamento de regramentos e dentro de um ambiente de poder decisório da ANSINE isso é resolvido mais rápido no caso da chamada pública via programadora por exemplo fatalmente a depender da etapa de decisão conforme ela for avançando ela talvez inevitavelmente chegue ao comitê gestor do fundo setorial para avaliar ali o conjunto de regras e de condicionantes que foram postas no momento do lançamento da linha estou fazendo essa aqui essa exposição que é fruto de um debate e claro os diretores vão ter a palavra para dizer de um lado dizer que estamos iniciando um processo deixar clara a preocupação de salvaguardar a produção independente e evitar risco de dano iminente a preocupação com a efetivação e portanto com a eficiência do fomento público com a realização do projeto com a sua circulação as hipóteses e as propostas de substituição de programadora são vão surgir no curso desse processo de forma até natural quando se dialoga com os objetivos se digo que prezamos o financiamento da produção independente se prezamos a propriedade e portanto destratar e repactuar o licenciamento é inerente a propriedade do conteúdo e a forma como a Ancine trata e considera essa propriedade e claro a produção e a substituição de um canal de distribuição para que se possa para que esse conteúdo possa circular então ao mesmo tempo em que fatalmente vamos cumprir etapas que são do processo mas que são da realidade de novo são três chamadas sete emissoras e programadoras de uma dezena de produtoras para que a gente ao longo das etapas vá encontrando a adequada calha de saída para cada projeto para que se atenda aí esses três objetivos que foram destacados e para que se percorra conforme necessário as instâncias de governança a Ancine vai tomar sem dúvida a decisão que puder tomar na sua instância de governança vai submeter o comitê gestor com base nesses objetivos e finalidades aquilo que foi da instância de governança do comitê fiz esse contexto acho que é valioso e tem que ser registrado a forma como o setor se organizou para trazer as informações e a massa crítica para o melhor tratamento do assunto pela agência fiz essa contextualização também para dar na medida do possível um grau de previsibilidade quanto ao procedimento e quanto aos objetivos e finalidades dessa diretoria falo isso mesmo antes de abrir palavra aos outros diretores porque já tivemos em conjunto ou individualmente em ambientes em eventos de mercado em festivais ou em reuniões tivemos contato com esse assunto e por diversas vezes reiteramos essas premisas mas é bom fazê-lo de novo aqui dentro do dentro do do processo e apontar aqui o encaminhamento para que se de um lado se façam as diligências num prazo de 30 dias para que essas emissoras e programadoras possam formular suas alegações e apresentar documentos para que a gente possa também avaliar os próximos passos como disse para em sendo o caso estimular induzir e apoiar a substituição de programadoras e de emissoras para garantir o financiamento público a produção independente e a circulação das obras mas enquanto esses caminhos são dados dentro desse conjunto de especificidades se sobrestar os prazos prazos esses que implicariam em arquivamentos de propostas ou em perdas da chance de obter um financiamento do fundo setorial o que não vai ocorrer enquanto essa diretoria ou se for o caso o comitê gestor der o tratamento adequado ao caso então aqui acolhe-se o pedido da Rosana e dos interessados de se sobrestar prazos e salvaguardar a situação e principalmente a expectativa desses produtores em obter financiamento público até a posterior deliberação da diretoria fica aqui um registro que antes de abrir a votação só pra não perder fica aqui o o registro de que essa situação esse contexto é dinâmico e volto novamente ao exemplo da produtora que pactuou com a distribuidora não me recordo se a chamada era de novos realizadores ou era de produção nacional ou regional mas se pactuou com a programadora inadimplente um distrato se formalizou um novo licenciamento e a diretoria aprovou não só a troca do interveniente como também a execução do projeto que está em curso e em processo de contratação pelo fundo ou seja a gente também quer crer que ao mesmo tempo em que esses prazos vão sendo cumpridos de manifestação das programadoras de análise das respostas e de análise de propostas para o deslinde aí do do caso deixando claro que a ANSINE e diretoria não vão se furtar de fazer o tratamento daqueles casos que se resolverem das pactuações e das repactuações que forem celebradas e ANSINE inclusive vai estimular que isso aconteça a depender do caso dentre as sete emissoras e programadoras são diversas as hipóteses de inadimplência então também algumas presume-se que algumas serão resolvidas de forma mais fácil e séria do que do que outras mas é é nesses termos então que eu aqui como presidente apresento a questão e o encaminhamento e abro a palavra aos diretores diretor Vinícius eu acompanho os entendimentos que contextualizam a matéria e que fundamentam a proposta de decisão em tela e é nesse sentido que eu voto de acordo com o encaminhamento proposto pela realização de diligências para que as programadoras possam se manifestar no curso do processo e pelo sobrestamento provisório dos arquivamentos até que futura decisão seja tomada por essa diretoria colegiada Obrigado Vinícius diretor Tiago Também voto no mesmo sentido e ao longo prazo das programadoras e sobrestar o arquivamento dos procedimentos de contratação voto no mesmo sentido proposto por você presidente Obrigado Tiago Também voto nesse sentido proclamo o resultado Esse é o item 127 da pauta A diretoria colegiada decide por unanimidade pela realização de diligências com vistas aoitiva das emissoras e programadoras em situação de inadimplência facultando-lhes no prazo de 30 dias a formulação de alegações e a apresentação de documentos se for o caso Adicionalmente nos termos do parágrafo único do artigo 61 da lei 978499 os diretores decidem também por unanimidade pelo sobrestamento provisório dos prazos para arquivamento dos procedimentos de contratação dos projetos de produção selecionados até posterior deliberação dessa diretoria Ficam portanto salvaguardados os projetos selecionados até a análise da resposta das emissoras e programadoras até a análise das possibilidades de resolução para cada caso ou para esses casos em conjunto ou em agrupamento Rosana muito obrigado pela manifestação te abro aí a palavra está com o áudio fechado você está obrigado Alex obrigado diretores bom final de ano a todos obrigado Rosana bom fim de ano bom como o ano está no fim mas ainda não acabou vamos deliberar sobre o lançamento de novas chamadas públicas aprovadas pelo comitê gestor do fundo setorial e estratégicas para o mercado audiovisual brasileiro estamos aqui falando de competitividade de ocupação de mercado estamos aqui falando de internacionalização da produção brasileira independente aliás demandas específicas da ministra Margarete Menezes presidente do comitê gestor do fundo setorial que desde as últimas reuniões do comitê enfatiza a necessidade da retomada aliás enfatiza o contexto de retomada ou de recolocação do Brasil nos ambientes internacionais culturais e industriais sendo o ano de 2024 um ano estratégico onde o Brasil cedia preside reuniões e organismos internacionais e que congregam diversos países e economias do mundo destacou a ministra que seria salutar e importante uma linha de financiamento de coproduções internacionais estamos aqui falando da maior e mais expressiva linha de coprodução internacional lançada desde então na série histórica do fundo setorial uma linha de coprodução internacional para participação brasileira majoritária ou minoritária com inscrições a ser aberta lançada esse ano mas com inscrições a ser aberta esse ano que vem com prazo razoável de inscrição para que produtores brasileiros independentes possam se encontrar e se reencontrar com parceiros do mundo e para que exemplo da última linha internacional essa é três vezes maior mas a exemplo da última linha internacional tenhamos bons resultados com uma pluralidade e diversidade não só de conteúdo mas também de parcerias e de empresas de todos os portes e de todas as regiões do Brasil coloca-se aqui então para a diretoria o cumprimento o desafio de dar cumprimento a determinação do comitê gestor que pede a priorização dessa linha para que ela seja lançada e alcance seus objetivos junto com ela uma linha de desempenho comercial para distribuidores expressiva também atendendo também um desejo uma encomenda da ministra Margareth Menezes presidente do comitê gestor no sentido do foco no cinema popular no foco que compete e conquista audiência dialoga no com o Brasil no Brasil e no mundo para brasileiros e para estrangeiros refletindo aí nossa cultura nossa língua nossas características nesse sentido aqui também é trazido a diretoria o desafio de dar cumprimento a prioridade pedida pelo comitê gestor de lançar essa linha as inscrições também devem ser feitas no próximo ano mas esses lançamentos sinalizam aí a continuidade e a permanência das políticas públicas aliás propósito que nos dedicamos quase que integralmente nos últimos anos se não integralmente porque se não era o quase é porque às vezes se preservava além do fundo setorial as leis de incentivo às vezes se preservava os instrumentos garantidores da regulação e aí incluída a universalização do acesso a pessoas com deficiência as salas de cinema então podemos dizer que integralmente dedicada a preservação a continuidade e não só a isso 23 termina com o desenho claro que se garantiu a preservação a continuidade mas a expansão e o crescimento também dessa política isso se deve mais ao engajamento a dedicação e a competência desse quadro de servidores de servidores da Ancine e de suas lideranças que não por acaso também são do quadro de servidores da Ancine dedicadas não só em projetos de melhoria de eficiência de resultado e de trabalho no âmbito interno mas especialmente interno porque no final do dia é isso que somos servidores prestadores de serviço público e a execução da política pública é o serviço que nós entregamos a produção a distribuição a exibição em última análise a sociedade brasileira na forma de bem-estar no consumo bem-estar no consumo de obras mas também na geração de emprego e renda eu ia inverter essa ordem mas fica aí o bem-estar no consumo porque se não tiver emprego e renda não tem consumo então é por isso que eu ia inverter a ordem mas não importa eles são igualmente eles são igualmente importantes ficam dois editais para serem lançados no início do próximo ano o desempenho comercial e artístico de produtores que no início do próximo ano vão ser lançados também aprovados pelo comitê gestor do fundo setorial também priorizados também incorporados como desafio para a ANSINE que como eu falei termina aí o que já era anunciado desde o início do ano como melhor ano do audiovisual brasileiro o melhor ano do audiovisual brasileiro no contexto de preservação de manutenção preservação retomada expansão progressão claro aí que as iniciativas regulatórias estão em curso não foram deixadas de lado e a cada dia aparece mais claro ou fica mais evidente o papel da ANSINE o empenho da ANSINE nessas nessas iniciativas faço esse destaque porque elas virão mas como estamos falando de fundo setorial como estamos falando de um passado não muito distante de crise conflito e insegurança 23 fica marcado na história como ano em que se consagra em que se consagram não só os esforços de preservação e manutenção mas também a capacidade dessa instituição de expandir progredir melhorar e qualificar tudo isso com diálogo dialética e transparência não é prato feito é uma entrega a ser aperfeiçoada revisitada reformulada mas sem dúvida nenhuma não só o lançamento desses editais o próximo item é o andamento de uma outra chamada em curso mas o processo de contratação dos editais que abriram esse ano com resultados publicados a publicação de resultados de outros editais o lançamento de editais esse ano que já contam com resultados editais lançados esse ano que estão em avançado estágio de execução com um tempo muito satisfatório talvez não satisfatório para a dinâmica do mercado ou para um ideal que deve ser buscado de sempre melhorar mas em comparação com a série histórica sem dúvida muito satisfatório também presumindo aqui que a gente nem fez um sorteio nem jogou um monte de papel para cima para selecionar o que pegava então sobre essa perspectiva um resultado de tempo de qualidade de resultado muito satisfatório sem dúvida nenhuma com impacto muito relevante para a produção independente brasileira para a economia do audiovisual brasileira a gente fecha fecha não porque falta votar três itens às vezes a gente fecha a reunião da diretoria e não fecha o trabalho porque vamos lançar esses editais e botar eles na rua mas esses itens que ficaram prontos para o fim da noite de ontem e início do dia de hoje muito bem representam o que essa agência fez ao longo de todo o ano e o que ela ainda vai fazer ao longo dos próximos anos não queria fazer esse agradecimento se no contexto da reunião ele já é às vezes um pouco chato ao fim ele é mais às vezes é chato mas é verdadeiro dizer que estamos todos muito satisfeitos com o esforço com o empenho e com os resultados os desafios existem subsistirão se renovarão mas a agência mostra que ela é capaz de não só fazer o possível para se preservar se manter se reestruturar como ela também mostra que é plenamente capaz de se aprimorar de se reformular de se reinventar de progredir de crescer de fortalecer fica claro que nos últimos anos a gente não só só isso não seria pouco mas a gente não se limitou a existir ou a sobreviver a gente deu conta de se preparar para expandir e crescer então ao tempo em que coloco em votação essas duas chamadas públicas eu registro o agradecimento para todas as áreas todas as lideranças todos os servidores da agência no esforço dedicação e empenho ao longo ao longo desse ano encontramos uma forma de trabalhar encontramos um equilíbrio institucional pode ser melhorado pode ser aperfeiçoado pode e deve sofrer contribuições sugestões mas o fato é que hoje 15 de dezembro estamos dando conta de um equilíbrio que nos deu força segurança estabilidade para manter e preservar os serviços prestados da Ancine para expandi-los e ampliá-los então muito obrigado a a todos e é um ano que se termina satisfeito bom vamos então colocar em votação são os itens 209 e 210 é a é o conhecimento dos termos das chamadas para enviar para agente financeiro para publicação com inscrição a partir de 15 de janeiro e no caso da coprodução internacional com prazo de inscrição de 90 dias prazo esse em que principalmente na pessoa da ministra Margarete Menezes o Brasil vai anunciar para o mundo daqui do Brasil e de outros lugares do mundo a possibilidade das parcerias entre produtores brasileiros e estrangeiros na produção de conteúdo independente de propriedade de produtoras brasileiras diretor Vinícius também de acordo com suas palavras e também reconhecendo o empenho de todas e todos nos resultados que foram atingidos pela agência esse ano como bem dito na área de fomento houve avanços significativos a agência bateu recordes históricos na aprovação de projetos em recursos disponibilizados em recursos desembolsados sem perder de vista a fiscalização desses recursos com uma área de prestação de contas devidamente estruturada no campo da regulação também houve avanços importantes as matérias que tramitaram no congresso também devem resultar em maior fortalecimento da agência e tudo isso faz com que a gente preveja um ano bastante promissor em 2024 tanto para a agência como para atividade audiovisual e suposto eu também estou de acordo com o envio dos editais editais que vão ser importantes também para o desenvolvimento da atividade ao longo dos primeiros meses de 2024 Obrigado diretor Vinícius diretor Thiago eu também parabenizo os envolvidos parabenizo os colegas de colegiado nesse ano o cansaço deixava um pouco nublado os resultados e tudo que a gente conseguiu construir ao longo desses últimos anos esse ano eu consigo encerrar o ano e olhar de forma mais nítida sobre tudo que foi construído até agora e entre férias agora na segunda-feira e plenamente satisfeito de tudo que foi construído ao longo desses anos seja na estrutura de regulação de fomento gestão interna área de ouvidoria procuradoria a gente tem aqui eu já dando meu desejado meu feliz ano novo feliz natal pro João João Paulo nosso ouvidor pro Tom é nosso segundo melhor procurador-chefe posso deixar de reconhecer o Alex como o melhor da casa e é isso totalmente otimista pro próximo ano e dito isso também autorizo Tom Sensen dos editais autorizo na 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 certeza de que eles são resultados do que foi mais importante eu acho desse colegiado que a gente construiu bases e premissas e nortearam basearam todas as decisões e escolhas desse colegiado e não é e não é esses dois editais não se afastam disso muito pelo contrário realmente são resultantes dessas premissas eu acho que o mais importante é isso é você acreditar numa premissa construí-la tendo lógica e seguir sem esse caminho que a gente fez e é isso desejo a todos todo mundo pelo Natal um ótimo ano obrigado obrigado Tiago acho que vale vale Tiago o registro bom primeiro fica claro né Thomas que Tiago é meu amigo né eu sempre eu sempre te disse que você é você é o melhor eu sou eu sou o segundo melhor mas se você for o segundo melhor não é culpa sua né a culpa é minha né porque eu também sou o segundo melhor eu sou o segundo melhor presidente da Ancine né então se você é o segundo melhor procurador você é porque eu sou o segundo melhor presidente né então eu tinha que melhorar para você melhorar também é fica a dúvida aí de quem foi o melhor mas aí depois as pessoas decidem né se foi o Gustavo da Alma ou o Angel aí eles escolhem eu sou suspeito para falar trabalhei com os dois mas só fui procurador-chefe de um brincadeiras a parte e brincadeiras em parte porque em boa parte essa brincadeira é verdade cabe o destaque a essa além das áreas de fomento e regulação que de forma mais ostensiva não é apresentam e representam a Ancine cabe o destaque para as áreas de procuradoria auditoria e ouvidoria basta procurar saber o que pensa a controladoria geral da União o Tribunal de Contas da União da Ancine dos seus modelos de governança das suas regras de conformidade de integridade das melhorias implantadas do trabalho do Barbieri como auditor-chefe da Ancine e sua equipe basta procurar saber o que pensa a GU do trabalho do Thomas e da sua equipe à frente da procuradoria o que pensa não só da auditoria interna da Ancine ou da procuradoria interna da Ancine mas da própria Ancine das boas práticas adotadas das iniciativas das provocações das provocações positivas a Ancine levanta do ponto de vista da auditoria interna provoca mudanças em metodologia de controle e fiscalização de recursos públicos para que isso seja feito de forma mais eficiente e sem prejuízo desse investimento e financiamento público progressivo executado desejado e implementado Thomas lá desafia a adoção de novos instrumentos ou novos institutos jurídicos à medida que vão sendo reconhecidos os primeiros a tratar da prescrição como forma de tratamento também do passivo e de estabilização e de garantia da segurança das relações entre poder público e agente econômico dentre outras medidas João Paulo na ouvidoria basta perguntar o que pensa a CGU sobre as práticas os processos aliás basta perguntar o que pensa inclusive o Ministério Público Federal ou a Câmara do Ministério Público Federal quando vai lá avalia que a Ancine não é não só é adota padrões de publicidade e transparência como esses padrões são progressivos dando conta inclusive da realidade ninguém é perfeito ninguém tem uma fórmula perfeita uma solução perfeita gestão não é um produto pronto e acabado mas é algo em constante construção e o que fica é o registro da progressiva melhora em termos de transparência e publicidade menos importa se somos perfeitos hoje mas mais importa se somos melhores hoje do que éramos ontem é isso que nos preocupa então é a área de gestão interna da agência é uma área que foi a primeira área a socorrer inclusive o fomento público quando o Eduardo com medidas de governança e boas práticas de gestão reduz o custo reduz as despesas ordinárias da Ancine para que a Ancine pudesse tirar do seu orçamento recursos para remunerar o agente financeiro do fundo e viabilizar investimentos do fundo priorizando a atividade fim detrimento da atividade meio mas mantendo o equilíbrio dessa relação para que a Ancine pudesse dar conta daquele processo que a gente destacou aqui não só de se manter se estabilizar mas de se fortalecer e de crescer uma uma agência que quer crescer a partir do mercado que induz e apoia e não a partir das suas próprias estruturas uma agência que quer gastar menos e melhor e investir mais e melhor aqui fazendo a diferença o presidente disse que não pode o presidente disse que não se deve chamar investimento de gasto e aqui nós estamos respeitando a diretriz do presidente Lula aqui se privilegia o investimento aqui se evita o gasto para se fazer mais investimento para promover mais desenvolvimento todo esse ecossistema deu conta dessa diretriz que salvo engano foi uma das primeiras do presidente e transversal não só para a área da cultura mas e transversal a Ancine refletiu essa diretriz ao longo do ano e potencializou essa diretriz ao longo do ano e para fechar a pauta eu tinha dito ficou um item 52 tem a ratificação de uma deliberação anterior desse item esse item trata da chamada pública Brasil-Portugal e eu fiz a conexão na fala quando 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 mencionei o investimento o item 52 ele trata de uma ação bilateral entre Brasil e Portugal nós temos tratativa de outras ações bilaterais como Argentina e como Uruguai fiz a associação a esses itens a fala do presidente Lula porque foram os primeiros países visitados pelo presidente Lula foram as primeiras parcerias que ele destacou ora na transição ora nos primeiros momentos após a sua a sua posse isso também se conecta com aquela diretriz que eu mencionei da ministra Margareth de promover a internacionalização e a recolocação do Brasil no mundo trazemos aqui então o item 52 ele ratifica uma deliberação A de referendo que dava conta do resultado final da habilitação da chamada ou seja a relação de projetos habilitados e agora aqui se coloca em deliberação a composição de uma comissão de seleção que vai nos termos do acordo bilateral vai avaliar os projetos que serão selecionados e contratados com recursos do fundo setorial então coloco aqui em votação dessa diretoria o último item de hoje o item 52 que dá conta da ratificação da deliberação A de referendo e dá conta da composição de comissão de seleção para análise dos projetos habilitados na chamada de coprodução Brasil Portugal Diretor Vinícius Diretor Tiago Ratifico e aprovo a comissão Então proclamo o resultado esse é o item 52 último item da pauta a diretoria colegiada decide por unanimidade ratificar a deliberação de referendo adicionalmente a diretoria decide aprovar a comissão de seleção da chamada pública coprodução Brasil Portugal 2023 compostas então pelos seguintes servidores existe um servidor titular um suplente e um analista externo porque é uma comissão com representante de cada parceiro então dito isso encerra-se a reunião de hoje renovo meus agradecimentos enquanto aí trabalhamos para para fechar o ano e as entregas de um ano que ainda não terminou e ainda vai produzir muitos frutos mas meus votos aí que esses dias e que a cada dia nós possamos aí renovar nossas mentes e nossos corações para esse momento de virada de ano onde famílias amigos se encontram para celebrar a vida planejar o celebrar a vida refletir o passado prestigiar e comemorar o presente e fazer planos e sonhos para o futuro obrigado a todos bom fim de ano a todos então essa diretoria essa reunião de diretoria volta no ano que vem um abraço a todos obrigado uma boa tarde bom fim de ano um excelente 2024 um abraço um abraço boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa semana pessoal boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde Obrigado.